Olá pessoal, hoje eu vou trazer aqui para vocês, apresentar essa caneta aqui. Essa caneta aqui, para quem não conhece, é um verificador de tensão. Ela funciona com duas pilhas palito e ela é bem interessante. Eu tenho loja, estou trabalhando com ela. E o pessoal está gostando muito. Então, eu estou aqui com a tomada 220, ela aqui já está com a pilha já colocada no local. Eu vou mostrar como é que funciona. A referência dela aqui, ela é da Luatec LK99, é a marca dela. Então, eu vou aqui para uma tomada de 220V para mostrar a vocês. Aqui, como é que funciona. Nós temos aqui a tomada, que tem o positivo e o negativo e o outro furo ali no meio, que é do aterramento. E ela vai conseguir fazer o teste sem descascar o fio. Aqui na ponta, a gente tem a lanterna, né? E aqui, ele vai mostrar qual é a fase. Esse aqui vai ser o negativo. E quando eu aproximo no positivo, ela vai mostrar aqui. Então, para quem trabalha, quem trabalha com eletricidade, ela é bem, muito útil, né? E ela é bem sensível. Então, se quem não conhece, tiver interesse, também adquiri. Eu tenho aqui na loja e pode pedir informações que eu passo, ok? Então, eu vou ficando aqui com esse vídeo. E você que estiver assistindo, se achou interessante, se inscreva no canal e curta nossos vídeos. E você que está assistindo, se inscreva no canal e curta nosso canal e curta nosso canal e curta nosso canal e curta nosso canal.